Apareceu o Napster Que eu instalei no computador Falei assim, um amigo meu que me mostrou Mancha, ele falou assim Pô, tem um programa que você pode baixar qualquer música Pô, que isso, mancha Ele é, pô, qualquer música, eu falei, caralho Já vai começar o macacão, cara Calma que tá baixando ali 52 megas por segundo Ó, quando eu Quando eu usava a internet, eu baixava Cerca de, era normal Você baixar 2kbytes Por segundo, mais ou menos Isso era muito, hein 2kbytes, era mais ou menos isso Que baixava Eu lembro que eu demorei umas 4 horas pra baixar O Championship Manager 99 O jogo era 8 megas O jogo vinha numa porra Uma porra compactada Do inferno O jogo era 8 megas compactada É, quando o Emule baixava em 10kbps A gente ficava, caraca Tava baixando rapidão, mané Vocês lembram do Napster? Napster é só quem é a raiz Napster foi o primeiro programa de download De música Que existiu Inclusive Os caras brigavam direto com o Metallica, né Eu lembro que no VMA Que era aquele programa de música Do, que era o Video Music Awards Dos Estados Unidos O, o cara do Metallica O cara do Napster Ele foi convidado Pra apresentar um prêmio, né Ele foi com a camisa do Metallica Pra zoar os caras do Metallica Os caras do Metallica ficavam Batendo de frente direto Ai, deve ter, deve ter Vídeo dessa porra aí Na, na, na Na internet Ai, o Napster Ele não tinha resume Então, o que que a galera fazia? Tu ficava lá Tu procurava a música E tu ia baixar E tu ficava lá assim Igual prata Porra, tá baixando a minha música Tá baixando a minha música Quando eu chegava em 99 Nego, pum Cortava Aí tu, caralho Filha da puta, cara Os caras faziam essa porra direto De sacanagem Chegava em 99 Eu lembro que a primeira música Que eu baixei Na minha vida Foi Xi Do Green Day Foi a primeira música que eu baixei E eu fiquei fascinado, assim Porque naquela época Eu tinha muito disco Disco não, CD, né Tinha muito CD na época Comprava o CD original Ainda tem aqui Uma porrada de CD E... Porra Foi uma coisa assim Você não tem Você não tem noção Porque pra você ouvir música Você tinha que ver Ou na MTV Na época Que já era grande Já era uma coisa muito grande Ou você tinha que ouvir No rádio E no rádio Porra, nunca tocava a música Que você queria, né Você ficava esperando ali Horas pra tocar a música Você queria Que você queria que tocasse Então você tinha que ligar Pra rádio E pedir E eu nunca consegui falar Com nenhuma rádio Então quando Apareceu o Napster Que eu instalei no computador Eu falei assim Um amigo meu Que me mostrou Mancha Ele falou assim Pô, tem um programa Que você pode baixar Qualquer música Eu falei Pô, que isso Mancha Ele é Qualquer música Eu falei Caralho Isso em 99 Né 99 98 99 Como assim Baixar qualquer música Ele é Você baixa a música Aí você toca no computador Em MP3 Que caralho Mancha Calzeiro Mancha Mente pra caralho Naquela época Todo mundo era mentiroso Todo mundo era mentiroso Naquela época Aí Eu fui lá Entrei na internet Procurei o Napster No KD Aí baixei o Napster Aí porra Olhei assim E falei assim Porra Qual música que eu quero Aí eu botei lá Green Day X Aí apareceu Apareceu um monte Assim Caralho Aí tinha as bolinhas Azuis Amarelas E vermelhas Eu fui na verdinha É verde Não era verde Aí eu fui na verdinha Botei Aí baixou Aí eu cliquei na música Eu falei assim Oh My God Você pode ter Qualquer música No mundo É Você não conseguia achar Todas as músicas Né Naquela época Mas Eu lembro que eu baixei É Várias versões Assim De Que Porra Eu baixei Cara Eu baixei umas 20 músicas Lá do B do Waz Na época Que ninguém tinha E depois De um tempo Eu gravei em CD Né Mas Tipo assim Muita gente não tinha Ninguém nunca tinha ouvido Essas músicas Eu botava lá Oasis Besides Aí aparecia uma música Assim Caralho Eu tinha todos os discos Do Oasis E não tinha aquelas músicas Eu falei assim Caralho Eu tenho todos os discos E não tenho essas músicas De onde saiam essas músicas Cara Eu 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 tinha uma Tinha um Site De fãs Do Oasis Que era Oasis Net E E lá eles tinham Assim Umas músicas Né Que não tinha nos discos Só que Só tinha letra Né Só tinha letra E Aí eu procurava Essas músicas Do Napster E conseguia achar É Não Acho que era Oasis E Net Eu não lembro Se era esse daí Aí eu Caralho Maluco Porra Eu posso ter Todas as músicas Igual o Trololó Records Todas as músicas Do mundo Pô Então Cara Era Era muito maneiro Assim Naquela época Eu fui muito doido Cara Eu lembro Que Que uma vez Eu cheguei a trabalhar Há muito tempo Fazendo Atendendo Eu não tinha dinheiro Pra sair Com a minha ex-namorada E eu não gostava Que meu pai Pagasse As coisas Pra Pra ela Pra eu sair Tipo assim Meu pai pagava E ela gastava Com ela E ela era a cara Filha da puta Aí Eu falava assim Não Preciso arrumar um dinheiro E eu comecei A atender Fiz uns panfletos Assim E comecei a atender As pessoas E eu trabalhava Também com outros caras Que eu conhecia Aí teve uma vez Que um cara me chamou Pra ir na casa De um coroa Lá na freguesia Aqui no Rio Caralho O coroa morava Num casarão Filha Casarão Aí a gente chegou Lá no coroa Aí o computador Do coroa Não iniciava mais Tava uma merda O computador Aí ele falou assim Só tem uma coisa Que eu não posso perder Aí a gente Pô o que A minha discografia Do Frank Sinatra O cara tinha A discografia Do Frank Sinatra Mas ele editava Até as As informações Da música Porque Quando tu abria Lá no Inamp O Inamp Tinha uma parada De informação Que você botava Ali várias coisas Tipo assim Você podia botar Só o nome da música Frank Sinatra Sei lá Strangers in the Night Só que você Podia botar lá Strangers in the Night Album tal Ano tal Compositor tal Tipo assim E a descrição O maluco tinha Tudo Entendeu O maluco tinha A porra toda Aí Caralho Imagina o trabalho Desse cara A gente sentou lá O cara ficou contando A história toda Do Frank Sinatra Do Frank Sinatra Ele não Porque o que o Pink Floyd fez O Frank Sinatra Fez ó Muito antes Eu era novinho Sei lá 18 anos 19 anos Pô a gente conseguiu Recuperar o computador Do Coroa Botou lá As músicas dele De volta Pô o Coroa Ficou feliz Pra caralho Na época A gente ganhou 50 reais E dividimos Eu e meu colega Cada um ficou Com 25 Não foda né Eu não lembro se naquela época Era muito dinheiro Mas eu acho que era 25 Fora a palestra Do Frank Cara Uma coisa Uma coisa que era muito bom Assim Quando eu trabalhava Com informática Com TI Era que eu precisava Muitas vezes Ir na mesa Das pessoas Pra liberar Logon Essas paradas Assim Eu fiz muito E você acabava Conhecendo Praticamente todo mundo Você conhecia todo mundo Da empresa Quase E era muito doido Assim Na época que eu era Estagiário Então Que era pica Eu contava todas as frustrações Você sentava lá Pra resolver alguma porra E aí eu começava A falar Então eu ouvia muita história De muita gente E naquela época Também Que era estagiário Pô Ficava trocando ideia Com as novinhas Pelo Pelo Lotus Notes Pô Na Petrobras Então Lotus Notes Cara Era pica Porque Você passava Você tava andando Lá na Petrobras Aí você via O crachazinho assim Natasha Natasha Albuquerque Aí tu caralho Natasha É mó gata Natasha Albuquerque Aí você entrava lá No sistema da Petrobras Você procurava lá Na Natasha Albuquerque Fala assim Fala aí cara Te vi Lá embaixo no almoço Aí Aí o O Note Era Só essa porra Aí eu lembro que eu ficava Conversando com a mulher Lá Uma vez o parceiro meu Viu o Kleber Aí ele Caralho cara Você tava usando o Note Pra conversar com a mulher Eu falei Caralho Qual é cara Pô não pode não Ele Porra não pode não Mas olha aqui Caralho dele Porra o filha da puta Comeu todo mundo Lá na Petrobras Essa mulher Essa mulher é mó ratona É o que é isso cara Te mostrar uma parada É o que Caralho Aquele Note dele lá Era pica É Era 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 foda Assim Sempre nego fazia Essa porra Caraca A gente ficava conversando Com as pessoas No No Outlook Ficava assim Reis 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 Ficava 500 Reis Assim Porque Ia Usava O Outlook Era No Exchange Então era instantâneo Assim Instantâneo Ficava conversando Com a mulherzinha No Pelo Outlook Pelo Lotus Note Era muito bom Aí Isso quando você era Na Petrobras Eu já não era Mas quando eu era Estagiário Depois eu tinha que Eu tinha que Coibir essas coisas Quando você Quando eu Fui contratado Eu não podia deixar Os outros Ficar fazendo Essas merda Entendeu Porque Enchia o servidor Na época Na época O servidor do Exchange Tu tinha Tinha limite O tamanho de caixa Pra nego não ficar Guardando merda Aí a caixa Corrompia O arquivo Puta que Me pariu Era uma foda Olha cara Era uma pica Aquilo lá